Galera, tudo bom, vocês? Tubarão na área mais uma vez. É, rapaziada, eu prometi pra vocês aí que eu ia trazer um vídeo explicando o motivo por que o Hungry Shark Evolution e o Hungry Shark World tá meio que falido, galera. A empresa tá cagando pro jogo, entendeu? Não tá nem aí. Quando vem um passe, é um passe ridículo com muito valor alto, tá? E eu vou tá explicando o motivo disso tudo pra vocês, tá? Então, antes de começar aqui, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, assiste o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão me dar razão. Deixa nos comentários o feedback de vocês aí que vocês acham, tá, rapaziada? Que que vocês acham aí, se eu estou certo ou se eu tô errado? Eu tô aqui na Play Store aqui, galera, pra tá mostrando o real motivo, tá? Outra coisa aí, ó, Jurassic World no canal, tá aí, ó, galera, tá aí, embaixo na descrição, beleza? E se você tá precisando de um dinheiro, sua família tá precisando de um dinheiro, seu pai, sua mãe, desempregada, irmão, galera, Manda eles verem esse vídeo que tá na descrição, tá? Que eu ensino vocês com 50 reais, vocês fazendo até mais de 2 mil reais por mês com produtos baratos que você consegue vender muito rápido, tá, galera? Mas vamos ao que interessa aqui, você entra na sua Play Store aí, galera, você clica aqui no em alta, clicou aqui no em alta, você tá vendo aqui principais apps gratuitos, tu clica nele. Aí vai aparecer aqui, ó, mais rentáveis, tá, galera, mais rentáveis. Olha isso aqui, ó, Coin Master é o primeiro, Garena é o Free Fire é o segundo, Roblox é o terceiro, Call of Duty o quarto, e assim vai, ó, galera, assim vai, ó, tá vendo aí, ó, Diablo, Garena é o Free Fire e Max, beleza? Vamos passando aqui, ó, devagarinho aqui no meio de 5, depois eu vou pro jogo, tá, galera? Depois eu vou pro jogo ali, fazer uma gameplayzinha pra gente não perder tempo. Ó, rapaziada, ó, vai passando aqui, ó, Crash Royale, pá, 33, ó, PUBG, o eFootball 34, vamos passando aqui, ó, vocês vão vendo, ó, ó, o Apex que lançou esses dias aí, ó, tá em 42, olha isso, ó, galera, ó, vocês terão mais daí, isso aqui é o mais rentável, é onde a empresa ganha dinheiro. Então, quando a empresa ganha dinheiro, o que ela faz? Ela investe no jogo, coisas que não acontecem no Hangry, tá, galera? Não acontecem no Hangry, tá vendo aqui, ó, galera, ó, é o Ray Day, beleza, vambora, passando aqui, ó, de boa, assim, o Mildinho, Mafia, ó, galera, os jogos, ó, Last Day, ó, Last Day, desculpa aí, galera, até falei, ó, a voz aqui, ó, 67, Last Day, vontade de voltar com o Last Day, tá, galera? Porra, quem lembra do canal postando Last Day, caraca, mais uns mil vídeos de Last Day, cara, postei aí, galera, ó, tá vendo aí, ó, tem esse joguinho aqui, ó, Lost Frost de estratégia aí, ó, galera, ó, beleza, ó, Zuba aí, ó, ó, galera, vamos passando tudo aí, caramba, a garganta ficou zoada agora, hein, ó, tá vendo aí, ó, Pokémon, não tá nem entre os 100, galera, não tá nem entre os 100, ó, tô passando, ó, ó, pra vocês terem uma ideia, vários jogozinhos aí de passatempo aí, e o Hangry não aparece, galera, o Hangry não aparece, ó, ó, Life After, beleza, show de bola, vambora, ó, passando rapidinho aqui pra gente não perder tempo, tá, galera, tem 3 minutos aqui mostrando pra vocês aqui, ó, eu quero mostrar na prática o real motivo por que a empresa não bota atualização no jogo, galera, não ganha dinheiro, a empresa não ganha dinheiro, pô, entendeu? Então ela tá cagando pro jogo, tá nem aí, traz uma atualização make a trefe aqui, ó, atualização make a trefe ali, ó, tá vendo aí, galera, ó, Age Off ali, beleza, Mini Futebol, Critical Ops, Uno, olha isso, galera, olha isso, ó, preste atenção, uma empresa mantém um, ó, Jurassic World, tá vendo aí, muita gente joga ele, cara, muita gente joga ele e ele ganha um dinheirinho ali, hein, galera, ó, Frostborn, que é da Kefi, vamos passando, ó, galera, vamos passando, ó, o Hangry não aparece, ó, tá vendo? Olha que loucura, olha isso, Lost, vamos passando aqui, ó, tá maneiro, apareceu ali o PUBG, né, galera, o New State, ó, Tribal War, galera, Tribal War, galera, olha isso, jogo medieval antigaço, apesar que o Hangry também é antigão, hehehe, o Ark, ó, galera, o Ark, da hora também, ó, galera, 302, tá vendo aí, ó, cadê? Não aparece, galera, não aparece o Hangry, doideira, moleque, doideira, West, olha isso, Westland, um jogo que já tá abandonado, galera, um jogo que tá abandonado, nem atualização, tem, se eu não me engano, há dois anos não tem atualização, dá mais dinheiro do que o Hangry, galera, ó, tá vendo aí, ó, vamos passando, galera, será que vai aparecer aqui? Não desbloquear nem aparece aqui, ó, ó, vamos passando rapidão aqui, ó, galera, ó, tá vendo aí, ó, ó, cara, seu bombite, galera, bombite, vamos lá, vamos passando aqui, de boinha, suavezinho, espero que vocês estejam assistindo até agora o vídeo, não abandona o tuba, tá, galera, pra vocês verem o real motivo ali, ó, galera, ó, tem um, vamos passando, galera, vamos passando, ó, cara, não vem, olha isso, como que a empresa ganha dinheiro com isso, galera? Não ganha, cara, não ganha, ó, não ganha, tá vendo, ó, Green Soul também, tá meio abandonado o Green Soul, o Down Off Zombies, se julga aí, eu também já joguei aqui, galera, olha isso, 509, o Hangry Shark Evolution, a empresa não ganha dinheiro, então, pra eles trazer atualização, não trazer atualização, tanto faz, cara, tanto faz, entendeu, agora vamos ver se aparece o urd pra gente aqui, ó, galera, vocês vão ver que o Hangry Dragon nem aparece, Hangry Dragon esquece, ninguém joga Hangry Dragon, ó, bateu até sono, aqui, ó, que 569, tá aí, galera, o motivo, esse é o motivo, vamos pro jogo lá e a gente vai conversando, vamos aqui no jogo aqui, então, galera, vamos conversando aqui, a gente, a gente completar esse vídeo aqui, aí eu falo pra vocês, na moral, vocês acham que a empresa vai focar no jogo? Se ninguém gasta dinheiro no jogo? Mas como que você vai gastar, ó, opa, peguei ali, ó, galera, segundo, como que você vai gastar dinheiro no jogo se o jogo te cobra uma fortuna, galera? Eu sou um brasileiro, galera, brasileiro é pobre, não tem dinheiro, entendeu, brasileiro não tem dinheiro pra ficar gastando essa fortuna toda, como? A empresa não investe, cara, não investe. Te veio fazer um passezinho maneiro, porra, cobrando 20 merrés, porra, igual o Last Day, cara, o passe do Last Day é baratinho, cara, é baratinho, vem umas paradinhas daorinha, cara, no passe do Last Day. Pô, nesse aqui, cara, tem itens que eu já tinha, eles me arrancaram e botaram no passe, cara, entendeu, a preguiça, a preguiça dos programadores, cara, entendeu, é preguiça, essa é a grande verdade, pô, os estúdios, não tá nem aí o Ubisoft e a dona, mas são estúdios, galera, são estúdios, tô nem aí, galera, não tô nem aí, não pega views, não dá dinheiro, eles tão cagando, pô, tão cagando, entendeu? Aí quem paga o pato é a gente, galera, quem paga o pato é a gente, infelizmente, a gente que gosta do jogo aí, se lasca, cara, se lasca, entendeu, isso é triste, cara, isso é triste, é um desabafo aí com vocês aí, tá, galera, que eu não queria abandonar o jogo, mas como que faz? E o oposto do jogo, galera, não dá bom, galera, não dá bom. O Hangry aqui dá mil visualizações, 500 visualizações, com um minuto de retenção. Nem a galera aguenta mais ver, entendeu? Nem a galera aguenta mais ver os vídeos aqui do Tubarão aqui, entendeu? Ah, os vídeos tá zoado, os vídeos tá chato, entendeu? Essa parada aí, essa parada aí. Então, eu quero muito saber o comentário de vocês, o que vocês acham aí, galera? O que vocês acham aí dessa atualização? Essa atualização não? Esse problema aí de rentabilidade aí que a empresa não tem, entendeu? Vocês acham que elas estão certas e não focar no jogo? Ou será que é culpa dela de botar as paradas da cara, entendeu? Não tem uma novidade interessante pro jogo, um mapa novo? Cara, é um mapa, na moral. Deve ter uns 5 anos, cara. Não tem um mapa novo. Eles fazem as atualizações que parecem que essa atualização que teve aí do Evoluxo. Ah, vai ser mapa novo, todo mundo. Mapa novo. Mapa novo é um escambau, cara. Mapa novo é um escambau. É um bagulho de poluição. Tá certo em preservar o meio ambiente? Porra, mas tá chato já, cara. Tá chato. Entendeu? Ele não tem o que fazer. Aí fica fazendo esse negócio de meio ambiente aí. Entendeu? É porque ele não tem conteúdo. Essa é a grande verdade. Não tem conteúdo, galera. Então, eu espero ter gostado do vídeo aí. Bota aquele like. Tamo junto. Um abração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.